Em julgamento de recurso repetitivo, o STJ define que reincidência específica como único fundamento só pode aumentar a pena em mais de um sexto em casos excepcionais. A tese fixada pela terceira sessão do STJ, cadastrada como tema 1172, estabelece que a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. O recurso especial julgado pelo colegiado foi interposto pela defesa de um homem condenado por furto em repouso noturno mediante escala, por ter furtado cabos de energia de uma empresa privada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reduziu a pena do réu, mas na segunda fase da dosimetria aplicou o agravante em fração superior a um sexto da pena fixada na primeira fase. Segundo o recurso especial, a defesa argumentou que a reincidência específica não justifica a aplicação de fração diversa daquela normalmente aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Já o Ministério Público Federal defendeu que é cabível uma base de cálculo mais rigorosa com base apenas na reincidência específica. No STJ, o relator do caso, o ministro Joel Ilan Passionic, destacou que o Código Penal, a partir das alterações da Lei nº 6.416, de 1977, aboliu a distinção entre reincidência específica e genérica no cálculo da pena. No entanto, segundo o ministro, o tratamento diferenciado pode ser feito em razão da quantidade de crimes cometidos anteriormente, ou seja, da multireincidência. Em relação à aplicação de fração maior do que um sexto, o ministro também disse ser possível, desde que mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência específica.